Fui assistir o filme da Barbie ontem e é maravilhoso. Eu amei, era tudo que eu tava imaginando. Eles conseguem trazer pro filme toda uma parte de feminismo, tudo isso de uma forma legal, sabe? Sem ser clichê. Então, assim, a Barbie, ela vive num mundo maravilhoso. Realmente é perfeito. A fotografia do filme é muito bonita, porque eles conseguem retratar a casinha da Barbie. Até a parte que eles trazem, tipo a Barbie, Barbie trailer, Barbie Holanda, o navio da Barbie. Todas essas coisas que a Barbie tem, eles trazem de uma forma muito divertida pro filme, que é quando eles passam do portal do mundo real pra Barbilândia, que é a Barbie Land, né? Existe a Barbie Land e é muito interessante a forma como eles retratam tudo isso. E, assim, eles até criam algumas expectativas durante o filme, né? Que você vai vendo e você vai achando, nossa, eles vão estragar o filme aqui. E eles não estragam. Agora eu vou dar um spoilerzinho, mas, assim, no momento que a Barbie vai procurar a filha dela, a filha dela não, a menina que brinca com ela, todo mundo acha que, ah, é a menininha que ela vê e tal, e aí você acha que vai ser aquilo. E não é, na verdade, é a mãe dela, é a mãe da adolescente. Ali no momento que a adolescente falou com a Barbie, eu também achei, nossa, eles vão trazer uma parte pejorativa da Barbie. A Barbie vai mudar de vida, vai achar que ela é errada, sei lá. Muito mimimi que muitas vezes é desnecessário, sabe? E não, eles conseguiram trazer realmente a Barbie e a Barbiland, a Barbilândia, como um lugar bom, um lugar em que as mulheres são empoderadas e que elas realmente fazem tudo. Desde uma Barbie simples, assim, né? Que é a Barbie, que no caso é a Margot Robbie. A Barbie mainstream, né? Que é tipo Barbie genérica. Ela é uma Barbie, ah, você é uma Barbie que é nada, eu sou uma Barbie, apenas uma Barbie. Então, desde essa Barbie até as Barbies, Barbie física, Barbie que ganhou o prêmio Nobel, eles conseguem trazer um mundo em que é o oposto do nosso. Eu vou buscar mais farinha aqui que acabou. Voltei com mais farinha. Então, onde eu estava? Ah, na parte do empoderamento das mulheres. Então, eu acho muito interessante que eles fazem um paralelo com o mundo real, que é um mundo extremamente machista e que é o que a gente acaba vendo todos os dias. E na Barbiland é um mundo extremamente feminista, em que as mulheres comandam tudo. A presidente é uma mulher, o pessoal no canteiro de obra são mulheres. Até, inclusive, tem uma cena que a Barbie vai para um canteiro de obra para se sentir empoderada e se sentir útil para alguma coisa aqui no mundo real. E ela recebe aquelas cantadas péssimas e tudo mais. Então, acaba sendo até bem engraçado. Engraçado. Esse é outro ponto que eu achei que o filme traz muito, que ele mexe muito com as emoções. Então, a gente fica... Eu chorei três vezes. Eu não sou de chorar. Eu realmente não choro. Quem me conhece sabe que eu detesto chorar em filme. Detesto ver coisa de chorar. Isso não é comigo. Então... E eu achei... E eu chorei três vezes. Uma das vezes foi pelo mesmo motivo do Toy Story, que é, né, assim, na parte que a menina quer doar todas as barbes, que ela não está nem aí mais para a barbe dela, né? E aí, a mãe guarda, no caso, a Margot Robbie. E daí, ela começa a brincar com a Margot Robbie. E aí, elas usam essa fenda no tempo e tal. Então, é isso que eu achei interessante. Que eles trazem muito essas emoções. Então, você fica com raiva, você fica com... Você chora, você dá risada. Tem várias partes muito engraçadas. Até, por sinal, quem brincou muito de barbe, como eu brinquei. E até meu marido deu muita risada, porque ele tem irmã, e aí, ele acaba brincando com as barbes dela, que é uma hora que a Margot Robbie, ela senta igualzinha a barbe dela, ela tomba para o lado, assim. Nossa, quem brincava de barbe, gente, aquilo é exatamente o que acontecia com todas as barbes. E é muito engraçado. Dava raiva até na hora. Você colocava a barbe lá, sentadinha, bonitinha, e aí, ela tombava para o lado. E a Margot Robbie faz exatamente igual. Então, assim, acho que a Margot Robbie está de parabéns. por terem interpretado uma barbe muito forte e muito legal. Eu não vou contar o que acontece no final do filme, porque daí é spoiler demais, né? Eu já estou dando muito spoiler aqui. Então... Eu gostei muito do filme. Outro ponto importante do filme, o Ken. O Ken, ele é realmente o Ken, ele é o que ele era para mim na infância. Ele não tinha casa, ele não tinha nem muita roupa, ele só ficava lá. Tipo, ajudava na brincadeira, assim. Em algum momento era interessante ele aparecer, ele aparecia. Se não era, ele também não aparecia. Então, é bem legal ver essa parte do Ken. E o final é muito legal. Eu também, assim, o final que eles dão para a Barbie e para o Ken, eu achei que foi perfeito. É realmente o que a gente imagina do final de Barbie de Ken. Porque eu não sei as outras pessoas, mas quando eu era criança, eu brincava. Eu tenho três primos. Eu sou a única menina. Então, eu brincava que os Max Tio dos meus primos eram os namorados da Barbie. E o Ken, ele acabava sendo sempre, sei lá, um amigo, um primo. Às vezes ele era um namoradinho, mas, assim, ele, um irmão, né? Ele nunca era o namorado da Barbie. Nananã. Até porque eu acho que, assim, as meninas acabam brincando mesmo mais de... Da Barbie, da vida da Barbie, da Girls' Night, que todo dia é Girls' Night, né? É noite das garotas. Então, é muito interessante. Agora, pegando um outro lado do filme, o discurso de empoderamento, no sentido de, assim, nós mulheres podemos ser o que a gente quiser. Recapitulando um pouco. No momento que os dois vêm pra cá, o Ken acompanha a Barbie. Quando o Ken vem aqui pro mundo real, ele descobre que aqui ele é o poderosão. Porque aqui todos os homens mandam. E... Ele volta super empoderado pra Barbie Land. E faz a Barbie Land virar na Candle. Que é o mundo dos homens. E quando a Barbie volta, porque ela tá procurando a menina aqui, que brincava com ela pra tentar resolver o problema. Quando eles voltam, quando ela volta, todos os Barbies estão vivendo como servinho dos homens. de uma forma muito ruim. Ai, eu amo o meu homem. Eu faço o que eu quiser. E, assim, quando chegou nessa parte, eu até achei, nossa, eles vão dar uma estragadinha no filme. Mas não. eles conseguem tirar com uma Barbie estranha. Eles conseguem ver, fazer todas as outras Barbies, ver que elas estão sofrendo realmente uma lavagem cerebral. que daí entra na fenda que criou o mundo da Barbie, junto com o mundo real. E aí é muito detalhe do filme pra entrar, né? Porque aí a Mattel, que ela existe no filme, então a Mattel, ela tá lá pra tentar resolver o problema. Mas eles são usados mais como um respiro cômico, sabe? Assim, de uma forma bem engraçada. E sempre empoderando a Barbie. Com a Barbie sendo muito maravilhosa. Mas, então, assim, é um filme maravilhoso. Eu recomendo todo mundo ir assistir. porque eles realmente conseguiram superar sem ser clichê. Ficou muito legal o filme. Eu gostei muito. Era exatamente... Acho que eles trazem toda a parte. A parte nos momentos da criadora da Barbie, em que ela é mais idosa, né? Porque aquela primeira senhorinha em que a Barbie senta no ponto de ônibus, olha e fala, nossa, você é linda. É uma menção à Ruth que criou a Barbie. Foi a primeira criadora da Barbie. Ela já faleceu em 2002. Então, eles trazem uma senhorinha que supostamente estaria mais ou menos como ela seria hoje em dia se ela ainda fosse viva. A fotografia é maravilhosa. Eles têm alguns discursos. são muito interessantes também. Não são discursos bobinhos, nem nada. Eles realmente trazem a realidade das mulheres de verdade para o filme, né? Então, assim, eu acho que é um filme que todo mundo tem que ver. É maravilhoso. Lógico, se eu não gosta da Barbie, não sei nem o que você está fazendo aqui, me vendo falar há tanto tempo sobre um filme, né? Mas eu acho que é bem legal e traz bem o sonho de que todas as meninas que gostavam da Barbie, brincavam com a Barbie, imaginavam, sabe? De sempre ser alguém na vida, de ser alguém e de ser aquilo que você sempre sonhou. que pode ser tanto se eu ganhar um prêmio Nobel, isso que eu achei muito legal do filme. Você pode tanto ganhar um prêmio Nobel, ser uma dona de casa, ser uma pessoa normal que lida com os problemas do dia a dia. Se você quiser. E fazer o que você quiser. Então é isso, assistam o filme. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Já estou terminando o bolo aqui. Ah, e podem assistir de rosa. Assim, achei muito legal. Estava todo mundo de rosa no cinema. Eu não fui com esse vestido, eu fui com uma outra roupa. E eu queria ter ido com esse vestido, mas, né, Curitiba não ajuda a nossa vida. E estava frio, então eu tive que colocar uma roupa mais quentinha com um casacão por cima. Que desse para pôr um casacão por cima, porque esse vestido aqui não dá. Hoje já está mais calorzinho e eu estou só aqui dentro de casa também. Estou me mexendo. Então, hoje tem sol. Finalmente tem sol nessa cidade, porque estava difícil. Olha, morar em Curitiba não é fácil. A iluminação de tudo ficou horrível. Gravar é tudo um caos. É complicado. Mas eu fui numa sessão bem tarde. Eu fui numa sessão, era 10 horas da noite. E estava cheia, cheia, cheia. A gente tentou comprar o ingresso várias vezes antes, não conseguiu. Só estava conseguindo, tipo, para outra semana, mas eu queria poder ver o quanto antes possível para poder dar esse review para vocês antes do fim de semana, sabe? Então, eu vou terminar de colocar meu bolo para assar aqui, porque eu já mexi muito ele, senão a massa vai abatumar. E a receita está na legenda. Então, acessem a legenda, vejam a receita do bolo. comentem aqui o que vocês acharam do filme da Barbie. Eu amei. O que vocês acharam? Curtam o nosso canal, deem um like, comentem o que vocês acharam do filme aqui nos comentários e a receita está na legenda. Beijos. Só vou mostrar para vocês. Olha como ficou. Olhem esta massa. Espera aí. Não vou derrubar tudo, né? Vou puxar para cá. Gente, olhem esta massa. Não vou derrubar tudo.